Bem-vindos ao seu horóscopo diário. Hoje você terá a oportunidade de estabelecer contatos positivos, e será importante que se dedique a eles com cuidado e atenção. Sua carga mental começa a pesar, e é essencial que você a gerencie antes que se torne insuportável. Aqui, você descobrirá o que os astros reservam para seu ânimo, amor, dinheiro e trabalho, fornecendo as ferramentas necessárias para enfrentar o dia com segurança e clareza. Seu ânimo. Seus pensamentos internos estão tomando o controle da sua mente hoje. Tome cuidado, pois você pode se distrair facilmente se se deixar levar por eles. Mantenha o foco no que é importante para evitar erros desnecessários. Amor. Sua vida afetiva está tranquila e em perfeita harmonia. As dúvidas que o incomodavam se dissiparam graças a um diálogo construtivo e enriquecedor. Você terá a habilidade de criar um ambiente que promova a paz e a proximidade emocional. Dinheiro. Hoje, você poderá enfrentar obstáculos impostos por terceiros no campo financeiro. Não se deixe levar pela frustração, mantenha a calma e busque consenso. A paciência será sua melhor aliada para resolver os problemas que surgirem. Trabalho. Sua energia no trabalho será intensa, e você estará disposto a se esforçar mais do que o habitual para manter o ritmo de suas atividades. No entanto, é fundamental que você saiba onde está seu limite para evitar esgotamento. Persevere, mas cuide do seu bem-estar. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada astrológica. Não se esqueça de se inscrever e curtir para não perder nossos vídeos diários. Desejamos um dia cheio de sucesso e equilíbrio.